Voltei, e aí galerinha, seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no meu canal, caindo em paraquedas, já sabe, deixa teu like, se inscreve no canal Galera, é o seguinte, como vocês sabem, eu tô aqui na mansão Maromba, em São Paulo Mano, e eu participei de um vídeo, né, de um amigo Imbu, menino do Imbu Mano, veja o que a gente fez, essa resenha aí, beleza? Deixa teu like, se inscreve no canal, tá certo? Vai vir muitos conteúdos, muitas coisas boas aí pra vocês, tá certo? Vai olhar porque eu tô com esse figurino, ó o bucho Então vai lá, deixa teu like se inscreve no canal, tá certo? Vê a resenha aí Imagina trocar a sua conta de energia pela geração própria de energia solar sustentável para a sua casa, comércio ou agronegócio Com a ajuda da Nil Solar, especialista em energia solar no estado de Pernambuco, você pode tornar o seu negócio ainda mais viável Nossa equipe cuida desde a venda, instalação e pós-venda do sistema fotovoltaico com a segurança de trabalhar com os melhores equipamentos do mercado Pensa já no orçamento e comece a economizar até 98% com sua conta de energia E aí, meus cumpadres, pra quem não me conhece, me chamo Matuto Rapaz, é o seguinte, ó, eu tô aqui já na mansão Maromba Vim de jumento, mentira, vim de avião, primeiro eu vim, mas vim, né? Com medo da fé no coração, mas eu vim embora pra cá É o seguinte, ó, eu vim pra cá convidado, tá ligado? Desse homem, cava safado, esse meu primo, cumpadre, cava da fé do rato Me lembro, me lembro, me lembro É, o cava tá estourado, graças a Deus do céu Mano, é o seguinte, ó, eu falo aqui uma coisa aqui a vocês Ele disse que tinha uma negra pra mim, minha perda tá aqui, uma negra boa Vamos ver se é boa mesmo, a mulher, né? Ximara, e todo pai vai ver quem é essa mulher, pra conhecer ela Olha, eu vou pedir logo pra você aqui, pra você deixar bastante like Mete o dedo aí nessa freba aí, entendeu? Deixa o like, se inscreve no canal mesmo E não se esqueça não, viu? Aqui é vídeo todo dia, no canal do menino O menino tá estourado, graças a Deus, padecista do céu Vamos falar com o menino aqui Ó uma aqui, rapaz Pode puxar, me apresentar negra boa Se liga na vida, viu? Eu quero abléscaro de encorrar Ei, mas... Sabe quem é essa negra, essa menina? Não, você disse pra mim que tinha uma negra pra mim apresentar uma negra boa Eu quero saber quem é essa negra boa, pra me apresentar Que porra de boa Você sabe quem é a menina, então? E aqui, hein, bora, vai cá Aqui é o... Ah, e aí tu é? A gente foi mal, compadre Não, porque a gente é do interior, né? Eu sabia não, você que era... Dizendo negra boa Não, porque você que era uma mulher solteira, né? É, e eu sabia... Deus o livre, vai morrer, Jesus Você pendureu Deus o livre Quer ver agora Não, pode ir, bora Não? Eu não sei, eu não conheço ela aqui, não, meu filho Diga Bora, segue, bora Assim mesmo? Viva aqui na mamãe hoje Ah, meu filho, eu sou matudo, meu filho Matudo é assim mesmo, diga Eu sou matudo, meu filho Eu sou matudo, velho Matudo é assim mesmo, diga 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 É uma menina simples, sincera Hum É uma humildade, é uma pureza Hum Só que a gente já conversa a navegar assim com ela Na mãe do carro Aí você chega lá e diz Quais as suas intenções com o meu? Tu vai lá direto com a sua Eu vou logo no cocô dela Isso Eu vou logo no cocô, dizer Olha, eu sei que tem isso, o cabra é trabalhador, né? Cabra na enxada Né? Que a gente trabalha na enxada Isso Vai lá Que a gente trabalha na enxada Eu cheguei lá e diz Tudo bom, meu filho, tudo bom Eu cheguei hoje Né? Sim, sim E eu queria saber as suas intenções com o meu? Feito, fiz Né? Eu vou logo no cocô dela Eu vou logo no cocô Eu vou perguntar ela Qual é a sua intenção? Qual é o seu futuro? Que você quer? Me diga lá Vá lá direto no assunto Você quer amar além do meu? Além da amizade Que você quer Pode vir lá no assunto A Julia tá aí? A pessoa já sabe quem é, a Julia Ela tá onde? O nome dela é Julia? É Julia Mostra ela E aí? E aí? E aí? Conhece o Matute? Tudo bom, meu filho? Tudo bom? Eu conheço o Matute? Tudo bom? Tudo bom? É linda ela, né? É linda? É linda? Muito linda ela Bonifinha É brava? É brava ela, moleque? Moleque que nem é brava só o câmbio Não, você é brava? Não, é boa Ela é boa Vamos lá Vamos lá Vamos Onde é que é? Bora, bora Rapaz, que foi o seguinte aí Que não dá pra você Vou dar logo a ideia a você Como você chama aqui, né? Não fique... Que não fique arroteando que nem um cachorro com um DKK não Que nem no interior Entendeu? Liga logo Ela é um gogó Que é que... Que é que... Quais são as intenções de você e meu cumpade? Somos amigos, né? Não, meu filho Aí não O cumpadinho Você disse uma coisa, ela tá falando o outro aqui Ela tá com... Perguntar o que ela quer As intenções dela agora e futuramente Então, vamos lá Você já deu um beijo no cancote dele? Já Já Aí Aí o negócio tá tão... Aí o negócio já tá tão diferente, né? Aí o negócio tá tão... Foi só um selinho, né? Na unidade Já chegou Olha Existe a unidade Estou dando aqui o papo reto pra ela Por quê? Porque o poupado aqui mandou... Escute a zureira Não deu a zureira nem, não Eu tô falando pra ela aqui Pra ela, quer dizer, né? Que... Não cadê já não Não cadê já não Não cadê já não Escute, é Pra ver com a situação dela Ele é meu anuco infinito Você... Já deu um beijo no cancote dele? Só cancote Um cancote Não por aí Chega aí, ó Tá entrando Tá entrando aí, ó Se fosse eu O que que tu ia dizer agora? Ele é meu amigo preferido É? Não, é o que foi ele 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 Deixa eu falar com ele Caralho Caralho É só um abraço, cara Olha, vamos lá Já deu um cheiro no cancote dele Vou ficar adotado Caralho Caralho Além do beijo no cancote Você já deu um selinho Coisinha nele Até o divino, valeu Já deu, não já deu Um negoci nele Já Foi só um selinho Só um selinho Mas desse selinho Diga a verdade Não muita coisa não Acontece muito não Como é que é? Você já quer ir mudar coelho Emendado? Que nem cachorro Curusa Você quer? Não quer? Lascado Deve ser joão Para gravar um tiguinho Hum Manda logo Diga Eu ia passar com tiguinho Eu ia ajudar Você me dar uma coisa, tá ligado? Hum Não sei da parte dela Se está rolando um clima Se rolando um clima Rapaz, ele falou que ele Que tu estava laborando, porra Oi? Que tu estava laborando com ela Quem disse que estava laborando? Você falou minha gorinha Que eu estava laborando? Você disse assim, olha Estou com um negócio ali Estou com um projetinho com ela Estou com um projetinho com ela Estou com um projetinho com ela Mas é um casal perfeito Que bagulho é todo Então Que casal, mano? Que casal Que casal Que casal Que casal é perfeito Mas rodei não? Mas rodei não? Nossa, que bagulho Ai Fui Você já foi do Dario? Já, sou do Dario Você já comeu cuscolhos? Não, eu comeu cuscolhos da toda Ah, até tiram a mulela Eu comeu cuscolhos lá em casa Ei, eu levo Eu levo para comer na minha casa Se você quiser ver, a Juli Comeu cuscolhos em casa 50 mil likes Já deu carroça de burro Tchau Pode vir, passa aqui Em carro de boi Pode passar Quer passar não? Já é no carro de boi Já Então, pô, então já está acostumado já Aí, né? Pronto É o seguinte é esse Me diga logo Não arrudei muito não Você quer um ou não quer Aí a gente é só amigo, né? Não quer avisar da Febe assim Que ele está indo no canto não Tudo de lá, pô E finalizando Eu e a Juli são amigos Ahm Olha o padre Se rolar mais alguma coisa Será que futuramente vai explicar Fica só nisso aí, só? Estou gostando Se você quiser ver eu e a Juli Mais vídeos E o Joel E ela comendo cuscuz Joel também não Joel não Mas eu posso fazer alguma coisa? Pode Você também Joel Você também Estou bem Estou bem Estou sofrendo essa porra É isso aí Já consegui, fechou? É só isso É Tu me chamar só ali então Eu ia dar uma barrigada Eu ia dar uma barrigada Ela me chamou só pra fazer uma porra dessa Ei, ela estava tranquila Só daqui, João Eu estava tranquila Mandei muito mensagem pra você É que tipo assim Nós somos amigos, né? Mandei um monte de mensagem Júlia Júlia vem cá Ai, desculpa Eu estava arrumando É minha amiga, porra Vem ter filme de mim aqui pra comer Hum É a vermelhizinha O padre, você apoia? Hein? Apoia uma amizade Eu apoio Não apoio um negócio desse Até eu Sai de cima Sim, meu filho Até eu apoio, meu filho Apoia isso aí Oi? Sai com ele Sai com ele Sai com ele Sai com ele Hoje a noite Hoje a noite vai ficar comigo, né? Fechou Quem quiser ver a noite mais a Júlia A gente vai passar junto, gente Beijo Parque feliz Caralho Pode dar um beijo também, Padrinho Até daqui a pouco Fazer um beijo Rapaz, não Vem, Marinho, Raí Ei, você é você Até daqui a pouco, tá bom? Você é você é uma coisa dela É você é uma coisa dela, Padrinho, mano É você é um padrinho dela, rapaz Padrinho ou a coisa? Pô, gente Um padrinho de casamento de vocês dois Pois tá bom Próximo dia Você vai estar junto com eu Quero que você delibera, né? Próximo dia Bicha A bombilhinha aqui nem parece com um Tá arrumando e só deixar o like Galera, deixa teu like aí Se inscrever aí em resenha Se vocês quiserem ver mesmo Os dois agarrando Eu gravo isso Então fechou aqui com vocês Deixa eu botar um like E acompanha o Matuto e tchau É, tamo junto E vamos ver a resenha